A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa semanal, Aqui Momento Luz. Estamos no nosso trigésimo programa e essa semana é a Semana da Criança, comemoração da Semana da Criança. E aproveitando esse gancho, vamos refletir um pouquinho aqui juntos sobre a espiritualidade e o resgate da criança interior. Quais são as orientações, algumas reflexões que a gente pode trazer para a gente se conectar a essa criança interior, que no meu entendimento, na minha prática terapeuta, eu conecto muito a criança interior à nossa essência, à nossa espiritualidade, a nossa essência mais genuína, a nossa essência mais ingênua, pura, que é essa criança interior. Então aqui no nosso programa, Momento Luz, a gente traz sempre um tema semanal para reflexão, para a gente buscar o nosso crescimento pessoal, nosso desenvolvimento, ampliar a nossa consciência em relação à nossa autotransformação, ao equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Eu sou Priscila Ditts, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa, também trabalho com diversas técnicas terapêuticas das terapias integrativas e complementares da medicina integrativa. Também sou especialista em florais alquímicos do sistema Joel Aleixo, um sistema específico de florais, que trabalha justamente focado nessa autotransformação, nessa alquimia interior. A gente tem com muito carinho aqui, que eu recebo todos vocês aqui semanalmente, ou quem estiver ouvindo através do canal, do meu canal do YouTube, recebo com muito carinho e produzo esse conteúdo, trazendo um pouco de esclarecimento, algumas reflexões em relação à minha prática terapêutica com as pessoas que eu atendo em consultório. Eu já estudo há mais de 20 anos as terapias integrativas e também tenho uma prática em consultório já há mais de 5 anos. Então, eu trago atendendo adultos, jovens, crianças. Então, eu trago, associo o meu conhecimento com a prática em consultório, porque não adianta nada a gente acumular conhecimento, acumular o conhecimento e não conseguir praticar esse conhecimento e ver os resultados na prática. Então, por isso que eu sempre falo, as técnicas que eu trabalho foram selecionadas justamente na observação da prática clínica mesmo, da gente observar os resultados em consultório, observar o feedback dos clientes que eu atendo. Então, é muito gratificante. Então, faço esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor no coração mesmo. Porque, gente, quando a gente faz aquilo que está dentro do nosso propósito de vida, que também tem a ver com o tema de hoje, quando a gente faz o nosso trabalho alinhado com a nossa espiritualidade, tudo fica muito mais fortalecido. É como se o universo conspirasse, como se o universo favorecesse toda essa caminhada. Então, a gente não sente peso, né? Quando a gente está fazendo aquilo que gosta, a coisa não fica tão pesada. É uma grande satisfação, né? Então, eu faço isso com muita alegria. Também sou pós-graduada em desenvolvimento humano, com foco na psicossomática. Então, é uma base teórica que eu trago para os meus atendimentos, né? E eu atendo presencialmente aqui em São Paulo. Atendo online também para todo o Brasil. Obrigada a todos os clientes que mandam mensagens, agradecendo o programa. Então, compartilhe se você está gostando do conteúdo. É um programa que vai ao ar toda semana aqui na Rádio Transcendental, que você pode acessar através do link da Rede Transcendental, né? Através do site. Ou você pode escutar no meu canal Priscila Dites Psicoterapeuta, ou Priscila Dites Terapeuta. Você consegue acessar os outros programas, né? Nós estamos aqui no trigésimo, mas você consegue acessar os outros programas. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, também pode acessar o Instagram, o Facebook, Priscila Dites. Priscila D-I-E-T-Z. Tá bom, gente? Então, também vou deixar logo o meu WhatsApp para contato, para quem quiser agendar alguma consulta, quiser tirar algumas dúvidas. Então, meu WhatsApp é o 011-979-69-9214. Eu atendo aqui presencialmente em São Paulo. Atendo online também, trabalhando um conjunto aí de técnicas terapêuticas. Eu trabalho no atendimento individual, terapia individual de adultos, adolescentes, crianças, casais, famílias. E assim, gente, eu recebo vários casos, né? Tanto a pessoa que quer fazer o tratamento com o floral alquímico, que é um floral bem diferenciado, tá, gente? É um floral bem diferente de outros sistemas, porque não é só floral, né? A gente trabalha com minerais e outras substâncias associadas ao floral alquímico. E aí eu atendo várias situações. Então, desde a pessoa que quer tomar outro floral, ou a pessoa que quer fazer um acompanhamento terapêutico, um aconselhamento, tá vivendo uma situação de desequilíbrio físico, emocional, mental, estresse, momento de depressão, de ansiedade, ou alguma insônia, bloqueios, problemas com os filhos, problema com filhos pré-adolescentes, filhos adolescentes, pós-adolescentes também. Então, assim, algum trauma, algum medo, alguma insegurança, fobia. Então, assim, eu trabalho um conjunto de técnicas de acordo com a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, eu trato questões de fase de luto, né, ou bloqueios pessoais, profissionais. Eu também faço análise do mapa natal, né, na visão alquímica desse mapa, e o tratamento do mapa com florais específicos. Então, são várias técnicas aí. Então, quem quiser saber mais também tem o meu blog, que é o pricilladitz.blogspot.com. Tá bom, gente? Então, o nosso tema de hoje é espiritualidade, né, o resgate da criança interior. Então, quando a gente fala criança, a gente fala no ser em criação. É aquele momento que a gente precisa se recriar, se renovar, se reinventar. Em alguns momentos a gente sente que... Eu tô atendendo até adolescentes, né, gente, que estão com 14 anos, 15 anos, e sente com essa sensação de que precisa se renovar, que precisa se recriar, né, que precisa resgatar essa essência, essa força interior, que eu conecto muito com a nossa espiritualidade. Então, hoje a gente vai ver no programa um pouco mais a fundo esse tema, como eu trato isso, qual a visão, né, na alquimia, por exemplo. Então, se a gente associar com o mapa natal, qual é o seu propósito da espiritualidade de acordo com o seu mapa? Isso também eu analiso, gente. Então, por exemplo, dependendo do que você tem na sua casa 12 do seu mapa natal, você tem um propósito específico relacionado à espiritualidade, né? Além de você observar a casa 12, a gente tem que observar também o seu planeta Netuno, né, que é o planeta da espiritualidade. Onde que ele tá posicionado? Qual é a mensagem? Então, eu uso muito a ferramenta do mapa justamente para buscar esse autoconhecimento, essa compreensão interior, tá? É uma das ferramentas que eu trabalho. Então, a gente vai entender um pouquinho também. Qual a diferença da espiritualidade, do espiritualismo, do espiritismo? Porque hoje gera muita confusão, né, gente? As pessoas acabam confundindo, achando que é tudo a mesma coisa, e são absolutamente distintos, são termos distintos. A espiritualidade, por exemplo, foi estudada e vem sendo estudada cada vez mais por várias, por exemplo, grupos de médicos têm estudado a espiritualidade. Inclusive, a espiritualidade começou a ser incluída, né, como um dos itens importantes para a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, gente, espiritualidade não tem nada a ver com religião. É a primeira desconstrução que a gente tem que fazer. Por exemplo, grandes psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, trabalham essa questão do resgate da espiritualidade da pessoa, da essência interior ou da criança interior, trabalham isso em consultório justamente para a pessoa resgatar essa força interior. e não tem nada a ver com religião, né, não tem nada a ver com a questão da religiosidade, tá? É outra, é uma coisa mais profunda da essência humana, né? Então, a gente vai ver também como se conectar com a própria espiritualidade, né, através de ferramentas que eu trabalho e outras abordagens. Trazer algumas reflexões aqui para vocês de como que isso pode ser feito no seu dia a dia, de fato, né? Que são orientações até que eu passo em consultas e tudo mais. Então, gente, eu escolhi esse tema porque eu observo bastante nos atendimentos terapêuticos. As pessoas buscam muito, assim, nossa, eu estou com uma situação X, eu me sinto perdida, eu me sinto cansada, eu me sinto sem forças, ai, eu me sinto sem energia, ai, eu estou com uma dificuldade com meu filho adolescente, eu não sei mais o que fazer, eu perdi o rumo. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem uma única causa raiz, lá no fundo, que tem a ver com o quê? Com a falta da fé. E a gente vai ver hoje que fé também tem a ver com espiritualidade, né? Então, é a fé em si mesmo, tá, gente? Eu estou falando na fé interior. Também eu uso muito nos meus estudos, né? Já há alguns anos eu estudo bastante de forma autodidata e através de outros cursos eu estudo a psicologia junguiana, né? Então, é uma psicologia que trata muito essa questão da espiritualidade de uma forma mais ampla, desconectada da religião. Então, como resgatar essa espiritualidade que o Jung entendia que era muito importante, assim, era a base do self, né? Bom, mas antes da gente aprofundar o nosso tema de hoje, eu sempre faço a leitura que eu tenho dois momentos no programa. Eu faço o momento floral, o momento floral alquímico. Por quê, gente? Porque o floral, sempre quando a pessoa sorteia um floral, que tem o momento do sorteio do floral alquímico na sessão, é aquele momento que vem uma mensagem para a pessoa, uma mensagem pessoal. é uma mensagem do próprio inconsciente, é uma forma de acessar o nosso inconsciente, é o sorteio do floral, né? Porque é realmente aleatório, a pessoa faz um sorteio de uma forma totalmente aleatória, livre do consciente, né? É de forma inconsciente, aí a gente consegue receber essa mensagem. Então, aqui eu trago o momento floral, e no segundo bloco eu finalizo com a meditação do nosso programa. Sempre para trazer um momento de reflexão, um momento de conexão com a nossa energia, com a nossa força interior, tá bom? Então, vamos para o nosso momento floral? E o floral da semana eu trouxe muito alinhado com o tema da semana, que tem a ver com espiritualidade, com a criança interior, então eu trouxe o floral Primavera, que é um floral que faz parte do kit dos florais alquímicos, Joel Aleixo, né? E ele é um floral que ele vai, quem vai tomar esse floral, ele trabalha muito o elemento terra, né? Todos os florais alquímicos, eles são catalogados, né? Digamos assim, de acordo com os quatro elementos, gente. Então, assim, fogo, terra, água e ar. Então, o floral Primavera trabalha muito o elemento terra, que tem a ver com os nossos temperamentos também. Então, o Primavera, ele vibra em todo o corpo, penetra e dinamiza todos os nossos centros de força, ou seja, os nossos chakras e os nossos meridianos. Estimula a despertar um novo momento. Olha só, a Primavera, a gente está, inclusive, na Primavera, né, gente? Um novo momento, uma renovação de estação, uma renovação de fase da vida. E por isso que eu falei no começo, então, criança é recriar. É, a gente está sempre recriando e fortalecendo novos momentos em nossa vida, novos momentos de primavera, né? Então, trazer, é a gente trazer o floral, ajuda a trazer a gente para a prática tudo aquilo que a gente reflete, ou seja, todos os nossos ideais. A gente agir, renovando a esperança para o encontro com o novo. Então, a criança, gente, se a gente fizer até uma reflexão, a criança, ela está sempre se surpreendendo, né? Ela está sempre feliz, ela está sempre disposta nesse encontro com o novo. Então, a criança, a gente pode dizer que é uma eterna primavera, né? Porque ela está sempre encontrando a beleza nas pequenas coisas. Então, o resgate da criança interior também tem a ver com esse resgate da nossa primavera interior, da nossa força, da nossa criança interior, tá, gente? Então, é como eu sempre digo, os florais que eu trabalho, eu tenho formação em outros sistemas de florais, né? Porque eu fiz a formação das práticas integrativas de uma maneira geral e bem completa, mas eu foquei nos florais alquímicos. Por quê? Porque eles são florais, assim, são medicamentos vivos, orgânicos, 100% natural, não tem contraindicação. Então, assim, eles foram produzidos totalmente alinhados com uma proposta alquímica, né? Desde o plantio, né? Então, o Laboratório Joyoleixo tem esse cuidado de fazer o plantio, de fazer a colheita, tudo dentro desse conhecimento da antiga alquimia. E traz o quê? Traz uma força maior para a essência do floral. Então, as pessoas que já fizeram uso de vários florais falam, ah, nossa, esses florais realmente são diferentes. Então, eles são energeticamente diferentes, tá, gente? Então, assim, é uma das ferramentas de trabalho que eu atuo e, assim, traz um reequilíbrio, o reencontro do bem-estar, o reequilíbrio do nosso sistema, do nosso metabolismo físico, emocional e, principalmente, como o nosso tema hoje é espiritualidade, também traz uma reconexão com essa nossa espiritualidade, tá, gente? Então, eu avalio tudo isso durante o atendimento para a gente direcionar uma fórmula personalizada, não é uma fórmula padrão que você compra, então é uma fórmula personalizada para o momento da pessoa, tá? Porque cada um de nós somos únicos, né, gente? Então, não existe ninguém igual a ninguém, o que você está vivendo hoje pode ser até igual o que outra pessoa viveu, mas você é único, seu momento é único e não vai ser igual de ninguém, até as suas reações. Então, por isso que eu analiso muito os sintomas psicossomáticos, que vai ser único, né, não vai ser igual de outra pessoa. Então, para a gente entender o que o corpo está dizendo, o que é a psicossomática? é a representação através dos sintomas físicos do que o nosso corpo está sentindo, o nosso espírito está sentindo de falta, né? Então, quando a doença manifesta, é porque a gente está em desequilíbrio, a gente está sofrendo, né? É uma representação do sofrimento. Então, é quando a gente está sofrendo emocionalmente, surgem os sintomas físicos. Isso é a psicossomática, né? É a somatização dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas inquietações, dos nossos incômodos. E aí a gente vai tentar mapear, quando eu faço a consulta, eu tento mapear como que esses sintomas estão surgindo, para a gente tentar equilibrar no nosso dia a dia, tá bom? Pode ser através dos forais, pode ser através do aconselhamento terapêutico. Então, eu vou trabalhando isso e a gente vai chegando num caminho de auto-equilíbrio. Porque não existe, gente, olha só, não existe fórmula padrão. Não existe, você pode ler milhões de livros, participar de milhões de workshops, milhões de treinamentos. não vai existir uma fórmula mágica que você vai se libertar em um único final de semana. Então, é o que eu falo, a alquimia resgata isso, resgata esse encontro contínuo, essa lapidação contínua da nossa essência. Então, eu costumo, eu estou, cada vez que eu aprofundo mais o estudo, eu percebo como o Jung estava certo, né? De associar a psicologia à alquimia. A alquimia, na verdade, ainda não existia psicologia quando já existia alquimia. E o Jung fala que, o Jung, para quem não sabe, é um psiquiatra, psicanalista, suíço, médico, né? E que escreveu uma obra imensa e riquíssima para a psicologia analítica. E o Jung, inclusive, escreveu um livro sobre alquimia. Então, eu tenho aprofundado os estudos e tenho, minhas ideias têm convergido muito com as ideias junguianas, cada vez mais, né? Quanto mais eu estudo, mais eu me aprofundo, porque, eu costumo dizer, a psicologia analítica, você não para de estudar, né? A psicologia junguiana é um estudo contínuo. E a alquimia, ele traz nessa percepção que a alquimia, na verdade, era a antiga psicologia, né? A alquimia é a psicologia do todo. O Jung trabalha muito com os arquétipos. Então, ele estudou a alquimia, ele estudou a astrologia, também sendo uma ferramenta de acesso ao nosso inconsciente. E ele diz isso, que a alquimia é a nossa grande obra, né? Na alquimia fala que é a grande obra. Então, qual é a nossa grande obra? É a gente construir esse autoconhecimento, a gente aprofundar, né? A gente se elevar, aflorar aquilo que a gente tem de melhor, né? Transformar aquele ouro, aquele chumbo interior, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, transformar em ouro, né, gente? Então, é a grande transformação do chumbo em ouro. Essa é a verdadeira grande obra. É quando a gente consegue colocar a luz onde é sombra. Consegue compreender o que está oculto. Qual é o nosso lado? Quando a gente consegue compreender as nossas máscaras, as nossas personas, né? Aquilo que a gente está... As nossas ilusões, né? Quando a gente consegue entender os defeitos e transformar esses defeitos em qualidades, e isso, gente, a gente não vai conseguir em um final de semana, não vai conseguir lendo apenas um livro, não vai conseguir fazendo apenas uma terapia. Isso tudo é um grande processo. É um grande processo contínuo de busca de autoconhecimento, de busca de autoaprimoramento. Então, de repente, você está nessa busca e de repente você encontra uma pessoa que fala aquilo que faz sentido para você. E aí, isso que essa pessoa fala começa a fazer sentido e cada vez mais sentido e aí você encontra um canal, né? Que dialoga com a sua essência. E aí você começa a realmente despertar para essa grande obra. Tudo isso que eu estou falando, gente, já falando do nosso tema de hoje, é sobre a espiritualidade resgatando a nossa criança interior. E é esse o nosso tema de hoje. Então, vamos refletir sobre isso. Como resgatar essa criança interior, essa luz interior. Esse ouro que está lá guardado. Às vezes está guardado as sete chaves e a gente não consegue acessar. Então, as ferramentas que eu trabalho, por exemplo, é para ajudar a gente nesse direcionamento, da gente encontrar novamente essa luz interior, a gente reconectar com a gente mesmo. Então, as ferramentas são para isso, para ajudar a gente. Mas cada processo, gente, é único. Não vai ter um igual ao outro. Não vai ter... Não vai ser uma... Por isso que eu não trabalho de forma padronizada. Eu não acredito nisso. Eu não vejo resultado ao longo desses anos que eu estudo o trabalho, participo de várias metodologias de trabalho. Não existe uma fórmula padrão. cada ser humano vai encontrar a sua individuação, o seu processo de amadurecimento e de compreensão do mundo e de compreensão de si mesmo. Não é verdade? Então, por exemplo, você pode vir na casa 12 do mapa, você pode vir com um arquétipo, ou seja, um signo que entra nessa casa, igual a outras pessoas. Mas a forma como você vivencia esse arquétipo na sua vida, a forma como você compreende isso e coloca isso na prática do seu dia a dia é totalmente diferente. Então, é um processo único para cada um. Você pode ter um mapa natal idêntico à outra pessoa que nasceu no mesmo horário, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Mas cada um já começa a ter um DNA diferente, começa a ter pais diferentes, começa a ter experiências de infância diferentes. Isso tudo vai compondo o quê? um ser, um ser humano diferente, um ser vivo diferente. E por isso que o processo terapêutico é único para cada um. A espiritualidade, o resgate dessa criança que a gente está falando hoje, é único para cada um de nós, gente. Acredite nisso e busque esse caminho porque é aí que vai encontrar essa verdadeira essência. Como dizia Jesus, Jesus nos disse a tua fé te curou, a tua fé. Jesus estava dizendo o quê? Que eu considero um dos maiores terapeutas que passaram por essa nossa terra até o momento. O que Jesus estava nos dizendo? A tua fé te curou, a tua confiança em ti mesmo, a tua espiritualidade, a tua criança. É a sua fé, então é a sua essência que te cura? Ele falava a sua fé te curou, não eu. Olha a sabedoria desse mestre, olha que sabedoria, olha, a gente poderia fazer um programa inteiro e não daríamos conta de compreender essa única frase do mestre, a sua fé te curou. E o nosso programa é sobre isso hoje, tá gente? Então, até o próximo bloco e vamos aprofundar mais as nossas perguntas, a nossa compreensão sobre tudo isso, tá bom? Até o próximo bloco, um beijo grande, tchau, tchau. Rádio Transcendental Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Diense Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979699214 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação Participe de sorteios e promoções Transcendental A Rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Diense Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979699214 Olá pessoal Sejam bem-vindos de volta Sejam bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco do nosso 30º programa Momento Luz com o tema de hoje espiritualidade o resgate da criança interior e eu sou a Priscila Dites psicoterapeuta terapeuta alquimista terapeuta integrativa também pós-graduada em desenvolvimento humano e outras formações e a espiritualidade que é o nosso tema de hoje eu acho que o primeiro passo é a gente organizar o conceito então como eu falei no primeiro bloco espiritualidade não tem nada a ver com religião espiritualismo já é um outro conceito então se você quiser aprofundar mais o espiritualismo tem a ver com o que? Todas as religiões que acreditam na vida após a morte então se você tem uma crença independente de religião se você tem algum sentimento de que existe algo após a morte que o ser a essência do ser humano não se acaba após a morte você pode se considerar um espiritualista e todas as religiões todas as as crenças todas as todas as filosofias de vida que acreditam em algo em uma continuidade após a matéria pode se considerar uma linha espiritualista tá? a espiritualidade já é aquilo que tem dentro da gente aquilo que a gente traz na nossa essência a gente vai falar um pouquinho mais da espiritualidade é a nossa consciência e aí o espiritismo que o pessoal também confunde muito esses três conceitos o espiritismo o espiritismo é apenas uma religião que foi desenvolvida e fundamentada pelo Allan Kardec basicamente que o Allan Kardec criou o Pentateuco ele escreveu o Pentateuco que dá base à doutrina espírita e aí tanto que ele tem um livro que fala o Evangelho segundo o Espiritismo então o Espiritismo original é fundamentado no Pentateuco de Kardec então é uma religião que a gente fala uma doutrina kardecista tá gente então o que eu tô falando aqui hoje eu tô falando sobre espiritualidade é o que eu trato em consultório é o que eu trato com as pessoas que me procuram é o resgate e a reconexão com a sua espiritualidade com a sua força interior com a sua essência interior que é um termo já utilizado por várias linhas de principalmente da psicologia da psicanálise é um termo utilizado para o resgate do bem-estar da pessoa então não tem nada a ver com religião por isso que eu falo o meu atendimento é livre de religião eu não me intitulo seguindo nenhuma religião assim de fato eu me considero uma pessoa livre livre de pensamento livre de religião eu me considero uma espiritualista porque em primeiro lugar eu acredito que existe algo após a morte eu acredito que a nossa essência é eterna então mas hoje estamos falando de espiritualidade aproveitando a semana da criança eu conecto muito o resgate da criança interior ao resgate da nossa espiritualidade então a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar um significado para a vida então por isso que a Organização Mundial de Saúde colocou isso como um tema importante para a gente conquistar a qualidade de vida conquistar o nosso bem-estar a nossa procura para um sentido e uma conexão de algo maior um sentido para nós mesmos pode ser considerada essa espiritualidade então a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa não tem nenhuma relação não tem nenhuma conexão então segundo diversas linhas religiosas a espiritualidade traduz o modo de viver então não está ligado justamente a uma religião mas a um modo de pensar a um modo de vida qualquer pessoa que busca uma plenitude busca uma relação com o transcendental conquistar ou conquistar além da matéria pode se considerar uma pessoa que busca a espiritualidade então não tem ligação nenhuma com religião então a Organização Mundial de Saúde já traz isso como uma dimensão de ser humano uma coisa que é natural do ser humano que é inato a gente buscar um sentido para a vida alguns autores defendem a existência de uma espiritualidade inclusive em meio ao ateísmo então assim independente da pessoa acreditar ou não em Deus por exemplo existe algo que anima esse ser que anime essa essência então a pessoa pode ser uma pessoa extremamente espiritualizada sem seguir nenhuma religião então a gente está vendo muito isso a abertura e ampliação do conceito de espiritualidade que não se limita simplesmente a qualquer tipo de religião se uma religião falar eu sou o dono da espiritualidade eu sou o caminho não se fundamenta então por isso que a Organização Mundial de Saúde e outras organizações ligadas à saúde humana vem aprofundando a investigação sobre a espiritualidade quanto constituinte do conceito multidimensional de saúde ou seja faz parte da saúde a questão do bem-estar o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão da saúde junto com a dimensão corporal psíquica social então tudo isso a gente está ligado o nosso bem-estar está ligado à espiritualidade então olha só que tema importante profundo para a gente tratar aqui no dia de hoje o resgate da nossa essência o resgate da nossa espiritualidade e aí eu trato isso em consultório utilizando vou falar uma das ferramentas então por exemplo a ferramenta de realinhamento energético que eu trabalho o que eu estou fazendo com essa ferramenta quando eu faço uma sessão de realinhamento gente eu estou reequilibrando o campo energético da pessoa então eu estou reequilibrando a energia da pessoa então isso também é um trabalho de realinhamento energético é um reequilíbrio para a pessoa se sentir mais sintonizada com ela mesma então é um trabalho de resgate da espiritualidade outra ferramenta que eu uso que eu vou aprofundar agora mais é o mapa natal na visão alquímica então o que é o mapa natal é o nosso mapa do nascimento na hora no local na cidade que a gente nasceu e aí eu faço uma leitura para justamente ver como que está a casa 12 da pessoa que é a casa que representa a espiritualidade se a pessoa tem algum bloqueio se a pessoa tem alguma restrição que atrapalha aquele momento de vida dela que impede ela de ter confiança em si mesma então se a pessoa tem uma casa 12 interceptada por exemplo que é um aspecto do mapa que como a gente fala que é a casa fechada ela vai ter muito mais dificuldade de acreditar nela mesma eu conecto muito a espiritualidade com a confiança em si mesmo então se a pessoa tem uma casa 12 fechada se ela tem um planeta retrógrado nessa casa vários aspectos são analisados para a gente tentar desbloquear trabalhar isso durante o atendimento terapêutico seja através de um aconselhamento terapêutico seja através de florais alquímicos florais astrológicos tudo isso é para a gente é para a pessoa compreender o seu grau de consciência e como ela buscar esse resgate da sua espiritualidade né então tudo isso gente vai trabalhando o que com o mapa eu vou trabalhando de uma forma personalizada aquilo que a pessoa vive um outro aspecto importante para a gente compreender é o planeta netuno o planeta netuno também representa essa espiritualidade no mapa então onde que esse netuno está localizado está no signo de fogo está no signo de água está no signo de ar está no signo de terra está numa casa por exemplo essa espiritualidade está numa casa do trabalho por exemplo a pessoa precisa trabalhar mais essa espiritualidade né então tudo isso é uma ferramenta importante para a compreensão da espiritualidade o mapa gente ele traz o que traz alguns insights traz alguns caminhos para o resgate da sua própria essência para o resgate do seu entendimento outra questão é o signo de peixes que também é representado pela espiritualidade então onde que está esse signo no mapa da pessoa nós temos doze casas natais onde que está esse signo está numa casa de trabalho está numa casa de família por exemplo quando o signo de peixes entra na casa na casa quatro que é a casa da família eu falo nossa é uma pessoa que precisa desenvolver a espiritualidade em família precisa buscar mais esse ambiente espiritual em casa e muitas vezes a pessoa fala nossa realmente eu estou precisando minha família está precisando eu não estava conseguindo enxergar isso então gente o processo terapêutico é também para a gente conseguir enxergar coisas que a gente não está enxergando e o mapa muitas vezes ajuda nesse acesso o mapa natal como Jung trabalhava e o tarot terapêutico também que é um tarot que eu trabalho o tarot alquímico é o que? uma ferramenta de acesso ao inconsciente então por exemplo se a pessoa tem peixes na casa doze que é a casa da própria espiritualidade é um compromisso ainda maior do desenvolvimento espiritual se a pessoa tem peixes na casa um vamos indo casa a casa peixes na casa um ou seja a casa um é do guerreiro então é buscar mais espiritualidade no seu dia a dia fazendo uma uma análise bem superficial bem rápida porque aqui a gente não tem tempo né gente então por exemplo na casa espiritualidade que é peixes na casa dois a pessoa já tem que trabalhar o que? com o seu financeiro com o seu lado financeiro de uma forma mais espiritual né então buscar mais talvez a pessoa até trabalhe com espiritualidade pra fortalecimento do seu financeiro ah peixes na casa três por exemplo que é a casa da comunicação do intelecto como eu me comunico como eu me expresso ou seja é trabalhar toda a sua comunicação de uma forma mais espiritualizada então sempre a gente vai fazendo essa correlação na família eu já falei né você trazer mais espiritualidade pra sua família peixes na casa na casa cinco casa cinco basicamente de uma forma bem superficial é a casa da personalidade né a casa é é a casa como a pessoa se apresenta então se ela ainda era com peixes ela tem uma uma personalidade extremamente espiritualizada se não tem ela precisa desenvolver é o desafio de vida dela é um dos propósitos desenvolver essa essa espiritualidade na sua personalidade não ter vergonha de se mostrar dessa forma ou desenvolver esse lado na casa seis por exemplo é a casa do trabalho como a gente já falou então levar a espiritualidade pro seu trabalho ou trazer mais espiritualidade pro seu ambiente de trabalho pro seu interno pra suas emoções casa sete dos relacionamentos então ou seja trazer mais espiritualidade pros seus relacionamentos trazer mais a expressão dos seus sentimentos pra essa casa de uma forma mais espiritual casa oito se a gente for analisar peixes na casa oito a casa da da transformação né da nossa mente concreta da nossa reflexão do nosso trabalho mais profundo então se entra com peixes na oito gente justamente é buscar mais esse trabalho essa transformação principalmente através da sua espiritualidade na casa nove que é a casa dos nossos ideais da nossa visão interior do nosso idealismo da nossa força espiritual então se você entra com peixes na casa na casa nove significa o que? que os seus ideais são muito permeados por ideais espiritualistas por espiritualidade né você precisa ter mais confiança nos seus ideais lembra que é o arquétipo da confiança em si mesmo então casa dez que é a casa do propósito de vida então se você tem a casa peixes entrando por exemplo na casa dez vai trazer o que? responsabilidade através da espiritualidade disciplina com a sua espiritualidade então assim propósito de vida focado nessa ampliação né nessa expansão da espiritualidade pro mundo casa onze né que tem a ver também com visão do futuro com ousadia com enfim com vários outros aspectos você entrando com a espiritualidade você tem que trabalhar essa espiritualidade de uma forma mais ousada mais versátil ampliar mais a sua espiritualidade né e a casa doze a gente já falou que é a própria casa de peixes tá bom gente então assim de uma maneira muito breve dependendo onde peixe está entrando no seu mapa a gente tem uma leitura diferente e um floral diferente pra tratar isso pra despertar esse seu potencial pra ativar esse potencial e aí tem também a questão do planeta né então não dá tempo aqui hoje da gente falar Netuno em cada casa então se você quiser saber mais entrar em contato tem o meu whatsapp que é o 011 97969 9214 9 11 desculpa repetindo 11 97969 92 9214 tem o meu e-mail que é prissiladitz arroba gmail.com tem o meu blog que é prissiladitz .blogspot.com tem o meu instagram prissiladitz psicoterapeuta né e tem o meu facebook também tá gente então quem quiser saber mais entrar em contato estou à disposição pra tirar outras dúvidas se você quiser agendar uma avaliação completa tá bom e pra gente dar continuidade ao nosso programa aqui que a gente falou hoje sobre espiritualidade eu gostaria de sobre espiritualidade sobre criança interior então quem é essa criança interior né eu entendo que a nossa criança interior é justamente essa reconexão com a nossa essência com a nossa força é um arquétipo né de todos os seres humanos é a criança tem determinadas características que traz o que espontaneidade a capacidade de rir de brincar de encontrar com o novo né a criança vive uma uma felicidade interna né quase que constante né então a criança tem uma capacidade de superar traumas de superar sofrimento a criança tem um potencial renovador e regenerador muito intenso né gente então se a gente conseguir aflorar né essa criança interior a gente consegue ter mais capacidade de se reestruturar se recriar né fortalecendo o que? fortalecendo a nossa psique né fortalecendo a nossa psique a nossa a nossa essência a nossa força espiritual né então criança também eu conecto muito com o que? com a nossa criatividade com a nossa fonte criativa a nossa alegria o nosso entusiasmo né a nossa o nosso ânimo aquela alegria no olhar então tudo isso gente é resgate da criança interior é resgate da espiritualidade não é verdade? então se a gente der atenção a nossa criança se a gente ouvir mais essa criança interior essa essência a gente vai saber o caminho a gente vai saber pra qual caminho devemos ir né pra qual caminho devemos continuar e eu sempre falo que quando estamos no caminho certo a gente não somatiza a gente não somatiza doenças a gente o caminho flui com leveza com descontração né então quando a gente tá no caminho certo a gente não tem não gera resistência né não gera incômodos tá então vamos aproveitar esse dia das crianças e resgatar essa criança interior essa nossa essência pra que a gente possa também valorizar a nossa criança né amar essa criança que somos nós né pra gente conseguir se se amadurecer né pra que a gente possa se fortalecer como pessoas então como Jung dizia em todo adulto espreita uma criança uma criança eterna algo que está sempre vindo a ser que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes olha só que frase linda né gente então realmente a gente está conectado com essa nossa essência continuamente né pra gente não parar de se desenvolver a educação é eterna tá bom então mais uma vez muito obrigada então vamos fazer a nossa meditação a nossa meditação luz de hoje então vou pedir que nesse momento você respire fundo se concentre entre contato com a sua essência se você puder fechar os seus olhos se conectar com a nossa essência com a sua essência esteja onde estiver estamos conectados nesse momento escute a voz do coração mentalize nesse momento uma luz dourada entrando pelo alto da sua cabeça se envolvendo todo o seu corpo até os pés essa energia dourada traz uma sensação de preenchimento de plenitude de fortalecimento mentalizamos essa luz ativando todos os nossos centros de força vamos mentalizando nesse momento uma luz rosa envolvendo o nosso coração essa luz rosa vai envolvendo e ampliando todo o nosso campo cardíaco purificando essa região de qualquer negatividade e protegendo o nosso campo emocional e fortalecendo e então mentalizamos uma luz azul que vai envolvendo todo o nosso corpo a nossa essência trazendo uma sensação de paz e de proteção que permanece com você neste momento e vamos agradecendo agradecendo a nossa mente agradecendo o nosso espírito agradecendo a nossa criança interior por estarmos aqui nesse momento por estarmos ouvindo por estarmos conectados de alguma forma gratidão profunda então gente quem quiser saber mais sobre o meu trabalho eu sou a Priscila Dites psicoterapeuta tenho o meu instagram meu facebook tenho o meu whatsapp que é o 011 97969 9214 eu atendo vários horários finais de semana atendo online atendo presencialmente aqui em São Paulo em Perdizes no meu consultório e será um prazer entrar em contato com vocês e a gente estabelecer um processo terapêutico único e individual aproveito para agradecer mais uma vez quem ouviu quem está ouvindo quem está acompanhando gratidão a todos os meus clientes a todas as pessoas que vocês não imaginam quanto é importante a manifestação a vocês mandarem mensagens mandarem depoimentos a gente se sente mais preenchido completo o trabalho é dedicado a as pessoas que buscam e que se sentem acolhidas então gratidão mais uma vez até o próximo programa que as melhores vibrações de amor de paz estejam com vocês por toda a semana um beijo grande no coração até mais tchau tchau A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Música 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 Música